Meu amigo e minha amiga pescadora, eu sou o PG, aqui para o canal Espaço Pesca, mais um videozinho, não poderia deixar de trazer para vocês essa novidade, a isca não é novidade, eu fiz teste para vocês, vocês gostaram bastante, isca papo a todos, só que agora, duas cores exclusivas aqui do Espaço Pesca, rosa com transparente mais escuro e rosa com transparente mais claro. Pessoal, essas cores eu mandei fazer especialmente para o Espaço Pesca, não existe essa cordelinha dessa isca e eu acredito que ela vai dar muito bom resultado. Então, bora lá fazer o teste, de repente, encontrar uns peixinhos, rosinha claro com uns detalhezinhos amarelos no olho, no queixinho, no rabo e rosa, um pink, digamos assim, com transparente, com pink em cima, embaixo e o olhinho também amarelinho. Bem bacana, tá? A prevenção do olho muda um pouco, algumas são com olhinho amarelo, outras não tem, mas a grande maioria tem. Muito, muito legal. Vamos fazer o teste, bora colocar essa isca na água, vamos ver o que a gente vai fazer. Para essa pescaria de hoje, eu vou começar com essa rosinha clara aqui e eu vou usar aqui, ó, Vara Angler, tá? Lizard Fishing, 12 libras, vara muito boa, Angler, Lizard, 12 libras, 5.6 pés, ação rápida, ótima para você fazer aí as chamadinhas, né? E novidade aqui, ó, que eu ainda não usei para mostrar para vocês, carretilha Atama, da Dyson, tá, pessoal? É a mesma maquinária da Shotokan, arremessa demais, vocês vão ver que é um avião, a manivela é mais acomplidada para dar um pouco de conforto, o tambor é mais profundo para caber mais linha, é super leve, a carretilha é muitíssimo boa. Bora lá, vou mostrar para vocês tudo na prática, bora lá! Chegando umas galhadinhas aqui, pessoal, nós vamos bater esse pedacinho aqui para fixar alguma coisa. Vamos ver se a gente tem um pouquinho de sorte, pessoal, vou posicionar o barco aqui. Como vocês sabem, eu já mostrei em outros vídeos, essa isca aqui é uma isca de trituação praticamente rápida, extra rápida, é uma isca que é boa, tanto para você trabalhar na meia água, mas principalmente para trabalhar na chamada, né? Isca para todos da KV, vamos lá, tentar acertar alguma coisa, começar com a isquinha rosa, vamos lá! Ó, já bateu, pegou! Um arremesso, já pegou peixe, é impressionante, essa isca arrebenta, e a corzinha funcionou, hein, pessoal? A corzinha funcionou! Primeiro arremesso, e já pegou peixe, é impressionante, eu tinha certeza que essa cor ia dar muito certo. Vamos lá, minha criança, um arremesso, um arremesso, e já pegou o fiotinho aqui, ó, bonitinho, né? Não tem nada na boca, vamos devolver ele, vai, vai nadar. Vamos continuar, vamos ver se a gente pega um pouquinho maior, ó, deu um movimento grande lá, hein, pessoal? Vamos ver se, de repente, não tem um grandão lá. Deixa eu posicionar o barco de novo. Deu um rebojão lá, hein? Deu um rebojão bom lá. A maré está morta, o que é ruim, bem ruim. A maré hoje, basicamente, o dia inteiro vai ficar muito morta, mas pode acontecer de a gente acertar um flecha. O flecha não liga muito pra maré morta, não. O peva, ó, mais um rebojo lá, ó, tá vendo, pessoal? Olha onde tá dando rebojo ali, ó. Ali tem peixe, ó. Mas parece que é tainha. Parece não, é tainha, sim. Aquele rebojão grande era tainha. Lá, lá, lá dentro agora, ó. Ela espalha bastante água, essa isca. Faz um barulho legal, chama atenção bastante do pesqueiro. Antes de continuar com o vídeo, pessoal, agora nós vamos testar a outra cor. Deixa eu dar um recado muito importante pra vocês. Nós estamos com as vagas aí abertas pro nosso curso de pesca de roubalos com iscas artificiais, tá, pessoal? Quem ainda não baixou o e-book, baixa, é gratuito. Quem ainda não assistiu o workshop, assista, também é gratuito. Se você gostou dessa micro, né, vamos dizer assim, tira-gosto, né, esse tira-gosto bacana, porque o curso realmente é extremamente completo. São mais de 120 aulas. O Beabá completo da pescareia de roubalos, totalmente online. Você cadastra a login, senha e assiste a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. São 12 módulos mais um módulo bônus. Então são 13 módulos, todos eles dedicados à pescareia de roubalos com iscas artificiais, com todas as técnicas das três possíveis pescaria de fundo, pescaria com plugues e pescarias também de meia-água, com machedes, com outros tipos de materiais, com material de todos os tipos de pescaria possíveis pra você fazer aí com roubalo. Te ensino, inclusive, as técnicas do comportamento do peixe, todas as influências que tem na pescarias, tanto a nível de clima, tempo e outras coisinhas mais, assim também como o próprio peixe que tem as suas influências. Não perca tempo não, o link tá aqui na descrição pra você baixar o e-book e assistir o workshop, que é gratuito. Se você gostar, o carrinho já tá aberto. Eu vou deixar o link também pra você conhecer o curso e comprar o curso. Vale muito a pena, pessoal. Um abraço! Deixa eu já trocar, deixa eu já trocar, colocar a outra rosa. Cores exclusivas aqui pro Espaço PESC. Eu conversei com o pessoal da KV, eu falei, olha, eu queria essa isca, já se mostrou eficiente, muito boa, mas eu quero ela dessas duas cores. Vocês me fazem isso? Cara, faz, fizeram. Gente, não perde não que é exclusividade e uma já deu resultado. Agora eu vou mostrar que a outra vai dar resultado tão bem. Corzinha top, pessoal. Bom, chegamos em mais alguns pontinhos aqui, pessoal. Batei essa curva aqui, que é bem interessante. A cor da água aqui tá bem clarinha também. A maré agora tá andando um pouquinho, o que é muito bom. A rosinha clarinha, dei aí 3, 4, 5 arremessos, peguei um peixinho e vou fazer o teste aqui pra vocês da rosinha pink. São as duas cores aí exclusivas aqui do Espaço PESC. O link tá na descrição, tá, pessoal? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha aí pra mostrar pra vocês. Olha o cantinho, ó. Essa isca é muito legal. Ela nada bem, ela chama bem, ela é bem completinha essa isca aqui, viu? Você consegue fazer pescarias boas mesmo no inverno, né? Não é uma isca pequena, mas é característica dela mesmo, né? Ó, já bateu o peixe, ó, pessoal. A corzinha tá mais que aprovada. É que esse que bateu aí é pequenininho. Com certeza é bem músculo. Ele ficou com medo da isca. Vamos lá de novo. Ó, bateu. Ele chegou, ó, bateu, pegou, soltou. Deixa eu ver se vai vir, voltar. Não. Vamos continuar aqui. Deixa eu só afastar um pouquinho. Barco, senão a gente fica muito perto do ponto. Começa a espantar os bichos, né? Vamos lá no cantinho, ó. Mas já teve ação, ó. Teve duas ações, já. Rápido, rápido, rápido. Continuar aqui, ó. Embaixo dessa árvore aqui, ó. A gente acertou uma coisinha aqui embaixo da árvore, ó. A gente acertou uma coisinha aqui embaixo da árvore. Eu vou mudar um pouquinho o trabalho dela, pessoal. Eu vou fazer, em vez de fazer da sequência, vou fazer. Vai dar uma chamada inicial um pouco mais forte, pra chamar a atenção no pesqueiro. Porque a água aqui não tá tão limpa não. Ela tá com bastante suspensão. Então eu vou ter que precisar trabalhar a raísca um pouco mais chata, pra ele. Acredito que vai dar mais resultado fazendo assim. Não, 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 não. Não, não, não. E aí, ó. Ó. deixa eu descansar um pouquinho, vamos aqui ó, tem um galhinho aqui ó, bem na frente aqui ó, tá com cara de que vai sair alguma coisa daí, ó, subiu o peixe lá pessoal, ó, pegou, até que é bonzinho viu, não tá ruim não, o dia de hoje até que é bonzinho, o pevinho é bonitinho, calma menino, é aqui, é aqui, vem, 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 é aqui, isso ó, é bonitinho esse aqui, ae, ah, tem, deixa eu tirar, porque já viu né, esse negócio de você ficar com o negócio na boca aqui, não vai dar muito certo não, pronto, tá salvo, tá aí o bichinho pessoal, tá aí o bichinho, vou bater uma fotinho, que esse aqui tá bonitinho e já volto já, tá pessoal, tá aí bonitinho, limpinho, já sem verru, sem verme né, vai voltar para a água agora, dá um oi pessoal, vai, 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 pronto, voltou, foi que foi, pessoal, acho que tá mais do que provado, eu queria só mostrar para vocês essas duas cores novas, isca pá para todos, essa aqui é a rosa com transparente, rosa escuro e a rosinha claro, o link tá aí na descrição do vídeo, tá, tanto do, das iscas, quanto da linha, da vara, da carretilha, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dá aquele joinha para a gente, se vocês não gostou, dê o dislike, faz parte do jogo, não tem problema nenhum, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau!